Olá, sou o contador digital do Novo Horizonte Serviços Contábeis. Oferecemos os seguintes serviços. Abertura, alteração e encerramento de empresas, departamento fiscal, pessoal, contábil e legalidade, consultoria financeira e empresarial. Também oferecemos serviços de recuperação de créditos tributários. Novo Horizonte Serviços Contábeis, sua empresa em boas mãos. Entre em contato conosco, através do nosso WhatsApp, 22998023500. Site www.nhcontabilidade.cnt.br. Novo Horizonte Serviços Contábeis, competência e transparência. Olá, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? É um grande prazer nós estarmos mais uma vez aqui no programa de Olho na Diabetes. Hoje nós vamos receber um grande amigo, conhecedor da parte de assistência social e um assunto muito sério sobre drogas. E vocês vão ver que tem tudo a ver também com a parte de diabetes. Não saia daí, porque o programa de Olho na Diabetes está começando agora. Olá, meu amigo, minha amiga. Que grande prazer tê-los aqui nos assistindo aí com mais esse programa de Olho na Diabetes. E hoje eu trouxe aqui pra bater um papo o nosso amigo Antônio Fagunes. Tudo bem, Antônio? Ronaldo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite de estar participando do seu programa. Um programa com grande audiência. A gente vê sempre na televisão. E da suma importância que é esse programa de Olho na Diabetes. Nós é que agradecemos, Antônio. Você é um parceirão. Conhecemos há um bom tempo o teu trabalho e você conheceu o nosso trabalho. E hoje a gente tem aí muita história pra contar. Com certeza. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Tem muita gente que não sabe, não conhece. Então é bom que as pessoas te conheçam e possam ouvir um pouquinho sobre a tua história. Obrigado, Ronaldo, por estar aí deixando a gente falar um pouquinho da minha história e também da história de Nova Friburgo, né? Porque a gente tem um grande trabalho aqui na nossa cidade. São 26 anos de vida pública, né? Então começamos há 26 anos atrás. Mas a gente vai falar de pouco tempo pra cá. Que é da tragédia de 2011, onde nós trabalhamos muito, coordenei a coordenação do assistente social, principalmente nos abrigos. Nós tivemos, quem lembra da tragédia de 2011, 980 pessoas em 92 abrigos em Nova Friburgo. Depois eu fui subsecretário de assistente social, onde conseguimos desenvolver um grande trabalho em Nova Friburgo com o centro de referência da terceira idade, com os moradores de rua hoje, o Pop Rua, né? E através do meu trabalho de subsecretário de assistente social, nós criamos o projeto de política sobre drogas. Ah, foi nesse período então que você começou a ver a necessidade de se criar essa atenção também pra área de drogas. É, por quê? Eu vi ali, principalmente na assistente social, você via muito a população de rua. Na Nova Friburgo nós tivemos até 87 moradores de rua. É um número muito alto pra uma cidade. Sim, sim. Tamanho de Nova Friburgo. E também é uma cidade tranquila, uma cidade calma, então a gente tem que estar olhando por esse lado também. E aí, como subsecretário de assistente social, eu tive essa ideia, sentamos junto eu e minha equipe, fui pra Brasília e trouxe pra Nova Friburgo a Secretaria Municipal de Política sobre Drogas, a única no estado do Rio de Janeiro. Isso que eu queria te perguntar, porque isso foi uma coisa muito assim, foi um marco na época, porque eu acho que hoje ainda não tem no estado do Rio essa referência de uma Secretaria de Política sobre Drogas. É, o que que acontece? Nós trouxemos a Secretaria de Política sobre Drogas, eu resolvi montar a secretaria, fazer a Secretaria de Política sobre Drogas, por quê? É um trabalho amplo. Existem alguns municípios aí no estado do Rio, de 92 municípios que nós temos, alguma coisa de Política sobre Drogas, mas uma coordenação, uma gerência, mas é aquela coisa pequena pra um atendimento. Mas a Política sobre Drogas é um trabalho amplo. Pra você ter ideia, nós temos 5.600 municípios. No Brasil, só tem 14 cidades que têm Política sobre Drogas. Então é muito pouco. E o governo federal, desde a época de 2011 pra cá, ele vem desenvolvendo um grande trabalho no Ministério da Justiça, que montou a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Então tem um recurso, todos os bens apreendidos com traficantes, eles vão a leilão. Então tem 10 bilhões no fundo de Política sobre Drogas pra ser usado só aonde existe Política sobre Drogas. E era uma passagem muito engraçada. Quando eu cheguei, todas as vezes que eu ia em Brasília, que eu ia muito, porque o recurso tá em Brasília. Então eu costumo dizer que todos os secretários de municípios, de qualquer município, ele tem que ir a Brasília. Porque o recurso tá lá. Entendeu? Então se você levar projeto, você traz recurso. E lá no Ministério da Justiça ele até comentava, Antônio, parece que só existe você no Brasil que faz esse trabalho, porque só você que vem aqui. E toda vez que eu fui lá, eu consegui trazer grandes projetos pra Nova Friburgo. Então nós trabalhamos a política sobre drogas, trabalhamos a prevenção, tratamento, cuidado e a recessão social. Quer dizer, você sabe esses caminhos, né? Todos os caminhos. Por que eu tô trazendo esse assunto aqui pro programa De Olho na Diabetes? Porque acontece o seguinte, Antônio, o drogado também, nós temos diabéticos drogados, e alguns casos aí nos saltam os olhos porque a droga é viciante. Às vezes a pessoa não se trata e usa o dinheiro, às vezes, de uma situação pra se tratar, pra comprar drogas. Então o familiar também que passa por essa situação precisa de um apoio, né? Não só o drogado ali, precisa de orientação. E eu acho que é nessa hora que essa secretaria, ela é importante, não é isso? É sim. A Secretaria de Polícia sobre Droga, nós trabalhamos a prevenção, que é a prevenção nas escolas. Então foi um projeto que eu trouxe de Brasília, que foi em 2015, que foi o livro tosco. Eu ia fazer a prevenção do sexto ao nono ano. Então nós tínhamos 2.600 alunos do sexto ao nono ano. Então a prevenção, você sabe que tanto na diabetes, quanto nas drogas, em qualquer setor, é fundamental. Então se você tiver a prevenção, você não vai deixar a pessoa chegar ao vício das drogas. Você tem que estar na educação infantil, né? Na educação infantil. Nós temos hoje o PROED, que faz primeiro ao quinto ano, que são pequenininhos ainda, e nós entramos do sexto ao nono ano, que é aquela idade de 11 anos até os 15, 16 anos, que é uma idade perigosa, que as crianças aprendem bastante coisa. Então nesse trabalho de prevenção também, nós conseguimos, junto com a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, a gente ter a ronda escolar. E em alguns colégios, até particulares, tinha pessoas na frente das escolas vendendo drogas. Então nós conseguimos, tem a ronda escolar, que parabeniza a Polícia Militar. A gente participava do café comunitário toda a última segunda-feira do mês. Não tem acontecido por causa da pandemia, mas ali se debatia o problema dos bárbios, problemas com drogas, todos os tipos de problemas. Então, através dessas reuniões, foi criada a ronda escolar, onde demos segurança nas escolas, principalmente no turno da noite. Então é um trabalho de prevenção. E dentro dessa prevenção, nós capacitamos, na época, 1.100 professores. Então veio material didático, capacitação, capacitou a Guarda Municipal, assistente social, toda a equipe da Política Sobre Drogas, que são capacitados. É interessante o que você está falando aí. A gente sente, pelo menos o período que a gente começou a se conhecer, né, Antônio? A gente sente aí que você tem isso no sangue, você tem isso na alma. Ou seja, você conheceu como é que foi, desde o início, essa secretaria, mas você já tinha isso dentro de você e você aprendeu até a questão da abordagem. Porque eu acho que isso é importante. Porque Política Sobre Drogas não é você reprimir, né? Eu acho que você explicaria isso bem. Porque, às vezes, pensa assim, ah, vamos chegar lá e meter o sarrafo, né? No drogado, vamos pegar ele e jogar ele para dentro de um tratamento, né? E não funciona assim, né? Muita gente pergunta, quando eu criei, por que o nome Política Sobre Drogas? Porque você, a secretaria de Política Sobre Drogas, você é mais articulador do que a secretaria, do que a secretária. Então, você articula com as outras secretarias. Por exemplo, a gente articulava com assistente social, população de rua. A maioria deles tem problema com drogas. Então, a gente montava uma ação com a equipe do CRES, com a equipe da assistente social todinha, onde ia a equipe da saúde, a guarda municipal. Então, você fazia uma reunião com 15 dias para montar uma ação para a gente fazer a ação com população de rua. E ali encaminhava para o seu local, a sua cidade de origem ou internação para tratamento, para dependência química, que também a gente trabalha o acolhimento, o cuidado. Então, a gente saía, ia para a rua, fazia esse trabalho de prevenção com a política sobre drogas, mas sim a parceria com as outras secretarias. E a ambulância, e a guarda, e a polícia militar. Em alguns casos, nós ainda pegamos fugitivos da polícia, já com mandato de prisão. Então, a gente já estava com a polícia ali. Eu senti uma mudança também no período que você começou a trazer esse trabalho. Por exemplo, na praça ali de Getúlio Vargas. A gente vê que tinha um problema sério ali na época e parece que você fez uma abordagem nesse pessoal, né? Ali foi boa lembrança, Arnaldo. Porque até hoje eu passo ali o pessoal do táxi, o pessoal do comércio ali, principalmente da rua Portugal. Me parabeniza muito, lembram do meu trabalho. Em 2014, até o pessoal que está em casa vai lembrar disso, ali naquele coreto, viviam 12 moradores de rua. Nessa época, né? Nós montamos uma ação, aonde foi uma ação que juntou a equipe toda, que foi assistente social, saúde, guarda municipal, polícia militar, a secretaria de serviço público. Aí, a gente falou, por que serviço público? Nós fizemos ação, pegamos seis e meia da manhã os moradores de rua, alguns já dormindo ainda, acordamos, acolhemos, demos o atendimento, encaminhamos, quem aceitou o tratamento, que era dependente de química, encaminhamos para o Hospital Raul Sertã para fazer os exames, para depois ser encaminhado com a clínica para tratamento de dependência química. Essa clínica, comidade terapêutica, é gratuita também. Então, é parceria da Política Sobre Drogas com o governo federal. Parece uma coisa simples, mas não é, né? Não é. Porque você tem que ter avaliação médica, você não pode, a pessoa tem que aceitar a internação. Então, você vai trabalhar o convencimento. Quando é caso de internação, aí os técnicos, psicólogos, psiquiatra, vai avaliar se é caso de internação. Se for caso de internação... Você tem que criar, realmente, assim, uma parceria com outras secretarias. Você tem que criar uma equipe multidisciplinar para atender esse pessoal, né? E com isso, o que nós fizemos ali? Aquele dia nós tiramos 12. Seis aceitou a internação. Um tinha a família que morava no bairro aqui próximo ao centro. Nós localizamos a família. Dois eram de fora de Friburgo. Aí encaminhamos de volta para a sua cidade de origem. E ali, no final de 2014, foi feita a árvore de Natal em cima do Coreto. E virou até um ponto turístico. Aí a banda Euterpe, Campesina, tocava ali, sábado, domingo, à tarde, à noite. Então, virou um ponto turístico. Quer dizer, onde habitava o pop rua, tinha problema sério de dia, com as pessoas passando, sendo incomodadas, passou a não ter. No centro turismo também, nós tínhamos ali aquelas árvores, aquela moita, que era horrível. Na realidade, houve uma mudança drástica, né? Nós conseguimos diminuir bem, graças a Deus. Então, eu acho que o nosso programa é muito curto. A gente tem que até gravar outros programas para falar sobre esse problema. Então, acho que ali você descobriu também outras necessidades. Eu queria que você, nesse finalzinho agora, você falasse um pouquinho assim, o que está faltando hoje na cidade para a gente voltar a essa questão da política sobre drogas aí? O que é? Porque você conhece esse assunto. Eu gosto de falar contigo. Vou falar na questão da política sobre drogas, né? O governo agora, municipal, está começando, está começando agora, um mês e pouco, né? Então, está vendo as coisas, avaliando as coisas ainda. Mas eu acho que a política sobre drogas é de suma importância para Nova Friburgo, como para o país inteiro, para qualquer cidade. As drogas é o fim do mundo. Então, a gente tem que trabalhar bem. Inclusive, agora, depois que está chegando as vacinas, pós-pandemia vai ser muito difícil. A gente está trabalhando, se não tiver um bom atendimento, se não tiver um acolhimento, não só para o usuário, para a família, também saber lidar com a situação. E você está ali para atender, que nem todos os casos da internação, como eu já falei, mas tem casos que nós temos o grupo de autoajuda, eu também parabenizo a ANA, a NAROM, o Conselho de Política sobre Drogas, as comunidades terapêuticas. Essas parcerias que vocês fizeram no passado. Então, tudo são parcerias que foram feitas durante sete anos de Política sobre Drogas em Nova Friburgo. Então, eu acho que esse trabalho tem que continuar, como eu falei, são a prevenção, tratamento, cuidado e a recessão social. Que quando o paciente sai da clínica de tratamento, a gente encaminha ele para um local de trabalho. Então, nós temos pessoas aqui em Nova Friburgo hoje, que trabalham em farmácia, que trabalham na saúde, pessoas técnicas, que você vê, te abraça, te colhe. Então, ele encontra você na rua e fala assim, você me deu a oportunidade de eu estar vivendo de novo. Então, quer dizer, nós estamos ali, estávamos ali para atender, para abraçar e para acolher. E esse trabalho era muito bem feito com a nossa equipe. Antônio, a gente agradece a tua presença aqui e deixa assim, esse minutinho final aí para você falar, já agradecendo esse momento. Eu agradeço aí ao Ronaldo, à massa, toda a equipe aqui da TV Zoom, de estar participando desse programa aqui maravilhoso. O tempo é curto, se a gente for falar muito, eu vou falar o trabalho todo, demora muito tempo. Mas agradeço o espaço para a gente estar aí apresentando o trabalho. E, se tiver a nova oportunidade, eu faço questão de estar presente para a gente estar aí falando mais um pouquinho desse trabalho. Com certeza. Pessoal, bom, o nosso programa está chegando no final. Eu gostaria de dizer para vocês que o Antônio Fagundes é um parceiro nosso também, da Associação ADCEBRA, Associação dos Doentes Crônicos do Brasil. A gente está desenvolvendo projetos, por isso que nós trouxemos ele aqui no programa. E, com certeza, muita coisa vocês vão ouvir falar sobre esse trabalho do Antônio em parceria com o programa, com a Associação, porque a gente realmente quer o bem dessas pessoas que passam por tantas dificuldades aí na questão da saúde. Então, nós estamos aí exatamente para fazer esse trabalho. Bom, o programa de olho na diabetes, infelizmente, está chegando ao fim. O programa de olho na diabetes, o programa que se preocupa com o diabético. Até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí E aí E aí E aí